Veja a vida, Governo Federal. Agora você pode, sua vinheta ou sua abertura, com a qualidade digital. É isso mesmo, chamadas para carros de som e rádio. Tiago Lopes, Digital Estúdio. Ligue agora. Operadora 22, 996217, 147. Pegou? Operadora 22, 996217, 147. Vinhetas para DJs, rádios, DVDs, carros de som, MCs e eventos. Venha fazer com a qualidade digital, profissionalismo e qualidade que você quer. Grave sua abertura ou sua vinheta com a voz das equipes de som do Rio de Janeiro. Agora você pode, sua abertura ou sua vinheta, com a qualidade 100% digital. Tiago Lopes, Digital Estúdio. Ligue agora e faça a sua vinheta. Os melhores do Brasil já ligaram. Agora só falta você. Profissionalismo, qualidade que você quer. Operadora 22, 996217, 147. Pegou? Operadora 22, 996217, 147. Uma realização e patrocínio dessa aqui, ó. Dessa aqui, ó. Rádio Imprensa www.imprensadofunk.com.br www.imprensadofunk.com.br A partir de agora Está entrando no ar O programa A equipe Funk Radio Ou melhor O funk da antiga Apresentação DJ Manel E DJ Maurício PQD Oba, oba! Uma super boa noite a todos Mais uma quinta-feira abençoada Esse programa Funk Rio Entrando no ar Alô, Maurício! Dá um sinal, irmão, dá um sinal Foi visitar o Lula? Se liga! E aí, Paul? Beleza, boa noite a todos Vamos que vamos Nesse tico Presente do Lúcio Do nosso amigo velhinho E aí, velhinho? Amanhã tem, hein? Logo após Tem que fazer o coladinho No meu cocahão, meu amigo Forte abraço Forte abraço Forte abraço Nosso amigo jacaré Aqui dos comandos Aqui Ope! Vamos que vamos Forte abraço Para o mozão Está lá em Jadema Ralando hoje Lulú Forte abraço Para o rapaziada da live Lembrando que Domingão Domingão Tem aquela super festa Salão da Apolo É o CBX Apolo 481 Terceira resenha Do nosso amigo Alexandre Ceará Né? Tem aquele A rapaziada que tiver Maior número de camisas De galera Vai ter aquele super Sete baldão de cerveja O Paul falou que já é do caçador Vamos ver Vamos ver Tem a presença Minha DJ Mariel Meu parceiro Emerson Da People E meu amigo Pura E Maurício Vai chegar lá também Para dar aquela palhinha Para a rapaziada Valeu? E aqui o negócio É pouco papo E muito som Vamos que vamos Esse é o programa Funk Rio Hein? Programa Funk Rio Com o melhor Do funk Da antiga Pinsagens DJ Mariel Pinsagens DJ Mariel Pinsagens 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 Don't stop Till the break of day Just us two Pro programa E trença Do funk Pinsagens PJ Mariel Pinsagens 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 Tchau, tchau IMPRENSA DO FUNK 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 Tchau. 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 Imprensa do Banque. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fome, Gó, Sofim da Antiga, Bíblia, Trença do Banco, que gosta de um som forte. Fome, Gó, Sofim da Antiga. 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 Fome, Gó, Gó, Sofim da Antiga. O que é isso? 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 Não a pena ser uma listens Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro R. No funk. Legendas Pedro R. 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 Ricardo R. Legendas Pedro 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 R. Todos irmãos, Legendas Pedro R. 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 DJ 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 R. Legendas Pedro 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 R.